Oi meus amores, começando este vídeo aqui no canal E hoje eu vou responder algumas perguntas pra vocês Sobre festa, sobre evento, sobre comemoração Eu fiz o batizado da Helene esses dias aí E muita gente viu que a maioria das coisas eu fiz sozinha, eu organizei, eu fui atrás E muita gente ficou na dúvida de como começar, de como organizar um evento pequeno Grande, e muita gente ficou na dúvida em relação também porque eu fiz o bolo Os gastos, como é os gastos nesses eventos que eu faço E em relação também a outras festinhas que eu faço aqui também Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu amo fazer evento, gente Fazer aniversário, amo fazer coisinhas aqui em casa Pena que é período de pandemia, não deu pra fazer praticamente nada, né Mas graças a Deus já tá voltando, já dá pra gente começar a se reunir Eu tava com saudade, gente, assim, de festa, de evento, enfim E aí vamos começar, eu vou responder algumas perguntas que eu pedi pro pessoal Fazer lá no Instagram em relação a isso A primeira pergunta é da Carol Melo Silva Sim, não é nem muito em relação ao batizado Mas tinha muitas perguntinhas aqui também sobre o batizado Quero me casar, mas não posso fazer festa Simples, uma recepção Mas não sei por onde começar e o que fazer Então, Carol, a primeira coisa que você deve fazer Que foi o que eu fiz Quem me acompanha lembra Eu não tinha dinheiro pra fazer festa no meu casamento A gente não tinha como fazer festa Não tinha como fazer nenhuma recepção Ou a gente escolhia casar sem festa Ou não casava Porque não tínhamos dinheiro realmente pra fazer Nenhuma recepção pequena Porque nossa família é muito grande E a recepção pequena que a gente pensava, gente Já dava 10 mil reais Então, era muito dinheiro pra gastar Então, o que foi que a gente pensou? Vamos casar sem festa? E foi isso que a gente fez Mas a nossa família, né? Tanto a parte da minha família A parte do meu esposo Queria muito uma recepção E aí foram a minha avó e a mãe do Djalma Que organizou uma recepçãozinha lá pra gente E os amigos também ajudaram E os tios, enfim Até que a gente conseguiu fazer Mas ao longo desse percurso A gente foi começando a fazer Esses momentos em família Essas festinhas Até das meninas mesmo Eu comecei a fazer mais, né? E eu percebi que Você precisa ver o seu orçamento Quanto você tem pra gastar? Tem 3 mil? Tem mil? Tem 500 reais? Tem 600 reais? Quanto você tem pra gastar? E em cima do que você tem pra gastar Você vai ver o que você vai poder fazer Tá? Então, ah, Lara Mas eu só tenho mil reais 2 mil reais Não dá pra me gastar mais que isso Então você vai ter que fazer algo Em cima desse valor que você tá aí Ou seja Só vai dar pra fazer um bolo Com uns docinhos em cima da mesa? Faz isso? Fazer o bolo com uns docinhos E servir uns salgadinhos? Faz isso Se você quer realmente fazer Tenho certeza Que aquelas pessoas que te amam Aquelas pessoas que estão ao seu lado Vai se sentir feliz e grato Pelo pequeno Pelo simples que você fazer Agora sim Se você não vai se sentir bem Se você realmente acha que sua família É pessoas exigentes E que gostaria de algo grandioso E que você vai se sentir mal depois Pelos que vão sair falando Então, mulher, não faça Vai casar com seu marido Vai ficar Vai ser feliz E pronto Acabou Olha só, gente Senta aí Porque tem pergunta aqui E eu quero responder todos vocês, tá bom? Outra pergunta foi da Cícera Lima E ela disse Dá muito trabalho fazer o bolo de pasta americana Dicas pra abrir a pasta Olha, Cícera Hoje eu já não vejo mais como um trabalho Fazer coisas com pasta americana Você acredita que eu acho muito mais trabalhoso Com chantilly Com esses tipos de bolos assim? A pasta americana pra mim É a melhor opção A mais prática pra mim Todas as vezes que eu comecei a trabalhar com bolo com chantilly Ele nunca ficava do jeito que eu imaginava e esperava Porque o chantilly tem que ter um determinado ponto Pra ele conseguir dar aquela cobertura legal Senão ele pode ou derreter Pode ficar saindo do bolo Pode ficar com espessura meia ruim Em pasta americana eu gosto muito Agora sim Você tem que achar uma pasta legal A única pasta que eu me identifiquei Nesse tempo que eu trabalhei com pasta americana Foi essa da Arcolor Que eu mostrei a vocês No vídeo do bolo É uma pasta que não fica grudando É uma pasta que não fica muito pegajosa E ela não fica com aspecto molhado Tem umas pastas que elas são horríveis de trabalhar São muito duras São muito pegajosas E isso acaba dando uma dificuldade De você cobrir o bolo Ferreira Luciana Me83 Disse assim Você fez só um bolinho E os outros dois eram fake Então eu fiz o bolo de cima E o último bolo Porque assim Normalmente quando é bolo fake O bolo que fica pra o pessoal comer É o primeiro O bolo de baixo É a base do bolo Tá? E os de cima serão fakes Mas Como ia ficar aparecendo Gente De dois andares só O bolo que eu ia fazer Porque a base que eu fiz Era igual ao bolo de cima Que era fake No vídeo do bolo Vocês vão entender tudo E aí eu acabei fazendo Um bolinho pequenininho Só ficar os três andares mesmo E ficar melhor Aniversário de um ano Olha Em breve Vocês vão ver Gente Aí Todos os vídeos Tudo, tudo, tudo Que está aqui na minha cachola Do aniversário da Helena Então aguardem Que eu vou fazer Mais ou menos Como eu fiz Nesse vídeo aqui Pra vocês de batizado Pra gente compartilhar tudo E eu quero opiniões De vocês também Freitas3339 Disse assim Bolo de três andares E só gastou Um quilo de farinha De quantos diâmetros Cada forma Olha mulher Então Eu não sei Eu geralmente Eu não sei Gente Diâmetro daquela forma Que eu fiz ali Um quilo de farinha Porque foi só a base A parte de baixo E aquela partezinha de cima Do bolo Então não foi o bolo completo Se fosse o bolo completo Minha gente Eu ia gastar Acho que uns quatro quilos De farinha Porque eu ia ter que fazer Praticamente quatro bolos Daquele tamanho Então é bastante Como ter tempo Para organizar tudo Pedro Foster Respondeu Não sei se é a esposa Se é o Pedro mesmo Vamos lá Então É organização Né gente É organização É você fazer Com antecedência É caixinhas Lembrancinhas Essas coisas Faz gente Bem antes Tá Faz sei lá Quatro dias antes Cinco dias antes Que vai No dia você vai Ficar mais focado Nessa questão Das comidas Dos docinhos Deixa tudo encaminhado E no dia anterior Você só faz aquilo Que realmente precisa Por exemplo Se é o bolo Se é docinho Deixa para o dia anterior Faz a tarde Para a noite Que não tem problema Ficar para o outro dia E aí No dia você vai ter Bem menos coisa Para se preocupar Priscila Barros Sobrancelhas Falou assim 10 mil Gastando no casamento Com filmagem Fotógrafo E etc E um sonho É um sonho Vale a pena Será 50 pessoas Olha Priscila Eu acho que vale a pena Sabe assim Quando eu estava Para casar A gente fez um orçamento Do casamento Que a gente queria O mais simples Para a gente Deu 20 mil Se eu não me engano 20 mil reais Todas as despesas De festa De tudo e tal Infelizmente a gente Não tinha como fazer Na época a gente Não tinha esse valor Então a gente Não fez a festa Mas também Os nossos convidados Chegava a quase 300 convidados Chegava a 200 A 300 convidados Infelizmente a gente Não conseguia cortar Porque a família Do meu esposo E a minha É grande Então não tinha como Eu chamar uma parte Dos tios E outra parte não Não tinha como Chamar os tios E os filhos Dos tios não Então assim Tinha que ser A quantidade de pessoas Que a gente Tinha que chamar Tinha que chamar E a gente Ia acabar Não conseguindo Enfim Foi tudo isso Mas se você tem O dinheiro Se você tem As pessoas legais Para estar nesse momento Que é uma quantidade legal Eu achei 50 pessoas Mulher Faça Você não vai se arrepender Vai ser um momento Especial para você E assim O mais importante Se você não vai Ficar endividada Faça Porque a pior coisa Mulher É ficar endividada Se você tem 10 mil reais aí Pronto para você Gastar com isso Faça Que vai dar certo Agora Se você for ainda Arrumar esse dinheiro Pedir emprestado Gastar Passar cartão Não faça Porque depois Vai ser complicado A Eliane 93 Perguntou Lara Eu gostaria de usar O macacão No batizado Do meu bebê O que você acha? Mulher Se você se sente bem Se você se sente à vontade Se não vai Sei lá Ser uma peça ruim Para você usar Nessa ocasião Com certeza Eu usaria também E é tudo certo Camila Gabrilli Disse assim Lara Fazer festa De dois anos Bem simples Ou pegar o dinheiro Que seria para a festa E comprar brinquedos Olha Camila Eu vou dizer uma coisa A você Hoje Eu faria a festa Eu não sei gente Eu gosto desses momentos Eu gosto de confraternizar Eu gosto de estar em família Eu gosto de ter esse momento Diferente em família Eu acho que é isso Que marca a nossa história A nossa vida Eu nunca vi Sei lá Mais para frente Futuramente O seu filho Lembrar do aniversário De dois anos Que você comprou O brinquedo para ele Não Ele vai lembrar Da festa Que você fez para ele Do momento Que ele esteve Em família Com os primos Com a família Então assim Para mim Isso é muito importante Mas claro Faz aquilo De acordo Que você se sente bem Que você vê Que seu filho Também vai se sentir bem Se sua criança Seu filho Você sabe Que ele vai ficar Um pouco tímido E quieto No lugar Não faça Eu se eu fizesse Uma festa de dois anos Hoje para a Luísa Ela ia esbanjar lá Minha gente E pense nele E não nas pessoas Ou seja Chame os amiguinhos Que ele gosta Chame as pessoas Que ele gosta Faça um ambiente Que ele vai se sentir À vontade também Que vai ser ótimo Para ele A Edline Dantas De 2010 Falou assim Lara Boa noite Sou mãe De dois meninos Você gastou Mais de mil reais Sim Edline Eu gastei Mais de mil reais Porque eu tive Que comprar Toda essa parte De roupa A decoração E tudo mais Mas como eu falei Se é algo planejado Se é algo Que você está Indo correr atrás Vale a pena E eu economizei No sentido de Eu fui pelo mais simples E mais barato Então valeu muito a pena Eu poderia ter gastado Muito mais que isso Se eu fosse Para um lado Mais Sem ser econômico Os padrinhos São os mesmos Da Luísa Muitas pessoas Perguntaram isso Inclusive teve uma menina Que falou no vídeo Afirmando Que eram os mesmos Padrinhos E que eu tinha falado Que iam ser os mesmos Padrinhos Não sei de onde As pessoas tiraram isso Porque eu não falei Que iam ser os mesmos Padrinhos Eu disse que ia ser A mesma quantidade Dos padrinhos Da Luísa Que seriam apenas Um casal Eu acho que o pessoal Confundiu a minha fala Não sei Amei a dica Do bombom A Gislaine Brito Santos Falou Vou fazer Aqui nas festas Gente Essa dica do bombom Eu também não tinha Essa ideia Na verdade Foi Essa ideia surgiu Na hora que eu estava Fazendo as compras Do batizado Eu estava com duas dúvidas No dia Se eu fazia as trufas Ou se eu mandava fazer Eu fiz o orçamento De mandar fazer as trufas Dava quase 200 reais Se fosse para mim fazer Eu não iria conseguir Primeiro Por conta do tempo Que eu estava Com um tempo muito curto Segundo Que eu ia ter que comprar As forminhas Barra de chocolate Ainda tinha o recheio Então ia acabar Gastando um pouco mais Ia sair mais caro Do que Essa dica Que eu falei para vocês Dos bombons Eu comprei Duas caixas De bombons Que era de ouro branco E serenata As duas caixas Estavam de 16 reais Gente E saiu Mais ou menos Por 32 reais As duas caixas E aí eu comprei As forminhas Que era 20 reais Gente Saiu por 52 reais E eu Consegui fazer Mais de 40 docinhos Tipo Dentro da Forminha Mais de 40 docinhos Dava Então assim Compensou demais E ainda saiu mais caro Porque eu resolvi Comprar a forminha Mais arrumada Eu comprei uma forminha Em formato de flow Mas se vocês comprarem Aquelas forminhas Quadradas Vão gastar Vão gastar 40 reais Vai sair mais ou menos 1 real Para cada bombom Agora sim Deixa eu contar Para vocês É muito importante Vocês também Pesquisarem Se aí na cidade Onde vocês moram A caixa de bombom Está no preço legal As forminhas Estão no preço legal E vai ficar Abaixo Daquilo que você Iria mandar fazer Vai lá E faz Sabe Desse jeito Eu fui fazendo Os cálculos Lá na hora Que eu fui Comprar Então por isso Que eu resolvi Fazer dessa forma Mas por quê Porque eu estava Procurando uma coisa Prática Lá na lojinha De doces E tudo mais E fiquei olhando Assim as prateleiras E eu fiquei pensando O que eu posso fazer Para ser mais barato E que seja Prático para mim Não que tipo Não gastasse nada Que não existe Você não gastar nada Mas A gente está tentando Economizar Para investir Mais para frente Em outros projetos E vem o aniversário Da Helena também Aí quando eu olhei Para o lado Tem aqueles bombons De eu tirar Esses bombons De dentro dos saquinhos E colocar nas forminhas Pronto gente Foi isso Fiz o cálculo lá Dava mais barato Então foi Outra pessoa que disse Não compensava Mandar fazer o bolo A Policantuari Eu acho que é assim o nome Para mim Compensou Mas eu fazer Porque eu economizei Praticamente Gente 200 reais Naquele bolo Que eu fiz Tá Como assim Lara Você economizou 200 reais Primeiro Porque eu fiz Uma parte do bolo fake Então Ao invés de eu gastar Com massa Que iria ser o dobro Do que eu iria gastar Eu gastei apenas 5 reais Num moldezinho Fazer o andazinho Do bolo Então compensou Muito mais Segundo Que o pessoal Cobre pela mão de obra Cobre pelo trabalho Então eu gastei Naquele bolo ali Em torno de 150 reais Um bolo daquele Gente Sai em torno De 400 A 500 reais Tá entendendo? Para mim Compensou Justamente Por conta Disso Porque eu Comprei Tudo aquilo Que eu precisava E Eu fiz Uma parte Do bolo fake Meu mundo Cor de rosa Falou assim Você fez curso Lara? Mulher Não Eu nunca Fiz curso De nada De confeitaria Eu fui aprendendo Com a vida E Com os vídeos No youtube Minha gente O youtube É uma ferramenta De cursos De tudo Que você quer Aprender Claro Que é muito Importante Um curso De bolo Eu mesma Assim Se eu tivesse Tempo Hoje Eu faria Se eu quisesse Me dedicar A isso Com certeza Eu faria Um curso Quase Que eu tinha Eu ia fazer Um curso Quando eu ia fazer Gente Algumas coisas Começaram a mudar Na minha vida Na minha rotina E acabou Que eu não Deu pra me fazer Mas Eu ia fazer Um curso Tá Porque É muito importante Você se aperfeiçoar Você aprender Técnica Você acha Que dá certo A ideia Dos bombons Pra aniversário Que é Como eu falei Se você Fazer o cálculo E ver Que dá Mais barato Do que você Encomendar Dependendo Do tipo De docinho Que você Quer E do valor Que você Vai comprar As coisas Pode ser Que saia Mais barato Ou pode ser Que saia Mais caro Então Dá uma pesquisada Onde você mora Nos preços Das caixas De bombons Nos modelos Pra ver Se sai Mais barato E faça A pesquisa De preços Também Tá Rocha Silva Marta Falou Vou batizar Meu filho Amei Sua ideia Do doce No lugar Da trufa Quero fazer Mas saber Como Quero saber Mais Como você Fez Mulher Eu só tirei Do papel Os doces E coloquei Na forminha A noite Anterior No dia anterior Ao batizado E pronto Foi só isso Eu abri os papelzinhos Botei Da forminha E tudo certo Deixei dentro De um mantimento Tá gente Era daqueles Da tapaué Inclusive Grande Mas se você Não tiver Procura uma caixa E coloca dentro Deixa a caixa Fechadinha Só pra não Ficar Tendo muito Contato externo E tudo certo Vou fazer Minha festa De formatura Como devo Começar A organizar Vou fazer Tudo Doces E etc Então eu fiz Uma lista Aqui no meu celular De tudo Que eu precisava Comprar Pra o batizado Da Helena Eu vou mostrar A vocês A lista De tudo O que eu precisava Volto até Com ela aqui E aí eu fui Fazendo Lista Levar dinheiro Na secretaria Ver minha roupa E a de Luísa Confirmar a caixinha Com a menina Que fez as caixinhas Dos padrinhos Comprar ingredientes Do bolo Aí no ingrediente Do bolo Eu já coloquei Aqui Tudo que eu precisava Pra comprar Por exemplo O isopor Do bolo fake Os quilos de massa Os leite condensado A pasta americana Enfim Tudo Tudo Que eu ia precisar Fazer Ao longo dos dias O que eu ia fazer Naquele dia Por exemplo Teve um dia Que eu tirei Só pra comprar As coisas Tudo que eu precisava E aí foi indo Até conseguir Organizar Essa parte Então o que você Primeiro deve fazer É anotar Tudo que você Precisa Né Silva Caroline 125 Perguntou O bolo Da Helena Ficou muito lindo Porque você Não faz bolo Pra vender Mulher Eu já fiz Bolos pra vender Mas hoje Eu tô em outra fase Outro momento Isso gente É uma coisa assim Que a pessoa Um trabalho Uma profissão Você precisa escolher Qual profissão Você quer seguir Não sei se Ter duas profissões Ao mesmo tempo E fazer tudo Ao mesmo tempo Que fica uma loucura Então eu escolheria Fazer isso que eu faço Hoje Trabalhar aqui Com a internet Com minhas coisas Minhas dicas Minhas coisas Ou eu escolhi Fazer bolo Não dá pra conciliar Os dois É muito trabalho Que dá Suzana Freires Perguntou assim Minha filha Faz dois aninhos Dia 2 de 8 Mas tô sem grana Pra fazer uma festinha Pra ela Coração dói Dica Olha Suzana Se você realmente Não pode gastar Com nada Né Ou se você Sei lá Ah realmente Eu tô sem dinheiro Nenhum Nenhum Mulher Nesse dia Tenta fazer com que Seja um dia especial Pra sua filha Né Faz um bolo caseiro Com ela Né Aquele bolo caseiro Mesmo de chocolate Cobertura de chocolate Em cima Eu tenho certeza Que sua filha Vai amar Sua filha Vai se sentir Muito feliz Inclusive Eu já tive esses momentos Com a Luísa De fazer bolo com ela E ela se sentiu Simplesmente Assim gente Radiante Sabe Inclusive ela Ficar dizendo Eu fiz um bolo Com a mamãe Eu fiz um bolo Foi muito especial Então assim Vai ser muito marcante Pra ela também Tenha certeza disso Você dedicar Uma tarde Uma manhã Sei lá Um tempo do seu dia Pra fazer algo especial Com ela Né Ou seja Você pode até Fazer uma festinha Pra ela Vocês em casa Mesmo Sabe Você Seu esposo E se ela tiver irmãos Ou algum priminho Próximo Faz um bolinho Com ela de chocolate Coloca uma velinha Que ela gosta E aqueles bolos Normal mesmo Precisa você Fazer com pasta americana Nem nada Nossa Ela vai ficar Muito feliz Tenho certeza Carol Acho que é assim Carol Falou Os bombons Não ficaram murchos Fora da embalagem E quanto foi O saco Então Não Eles não ficaram murchos Porque eu tirei No dia anterior Eles ficam murchos Gente Se passar mais de 3 Ou 4 dias Tá Eu já fiz o teste Eu deixei os bombons Fora Um bombom Fora Alguns dias E no terceiro dia Ele ainda tava bom Mantimento nem nada Então Eles duram bastante Porque eles tem conservantes E tudo mais Agora se você deixar Mais de 4 dias 5 dias Eu acho que eles Ficam fofos Tá Mas Por via das dúvidas Eu fiz no dia anterior A Keyla Cardoso Ramos Perguntou assim O que você serviu De comida? Batizado do meu filho É mês que vem Estou sem ideia Olha Keyla Eu fiz vários orçamentos Também E pra mim Saiu melhor A gente ir almoçar Em uma churrascaria Que tem aqui Na nossa cidade Saiu um pouquinho Mais caro Mas não foi tanto Assim Por que? Eu fiz o orçamento De fazer a comida Em casa Claro que seria Bem mais barato Mas não saia Nem a metade Do que a gente Que ia comer lá Gente A comida aqui em casa Seria algo mais simples Ou algo mais Sem ser tanto elaborado Porque nós mesmos Iamos fazer Mas o que acontece Eu não ia conseguir Fazer a comida Nem ia ter alguém Que conseguisse fazer E eu sei loucura Se isso acontecesse Então eu ia ter que partir Para o lado De encomendar a comida Então assim Só de encomendar a comida Já sairia um pouco Bem caro Por que? Porque eu iria ter que Encomendar as comidas Ou seja Ia ter que encomendar Tudo que eu ia comer Já sairia aí Por duzentos e tantos reais Porque uma lasanha Aqui onde a gente mora É noventa reais Para mandar fazer E ainda a gente Ia ter que ver Toda a questão De mesa Para colocar aqui Ia ter que alugar mesa Para fazer Meio que uma mesa só Ia ter que Toda essa parte Ia ter que comprar Refrigerante Ia ter que Tudo isso Ia ser um gasto E também Tinha outra questão Eu ia ter que ainda Me preocupar Em encomendar salgadinho Algum tipo de entrada Antes do almoço ser servido Porque o batizado Não terminou Meio dia em ponto Terminou acho que Umas onze e meia Por aí A gente já chegar no lugar E já ir almoçando Tínhamos que esperar um pouco Acabou que Eu achei mais viável A gente fazer nesse lugar Que a gente fez Foi uma churrascaria Foi maravilhoso Não tínhamos trabalho Cheguei em casa A gente tava Tudo certo aqui em casa Não tinha bagunça Não tinha cansaço Não tinha questão De você ter que limpar Tudo da casa Afi gente Só de não ter essa preocupação Pra mim valeu muito a pena Sabe Então A gente quando Foi lá pra churrascaria A churrascaria já tinha tudo No início A gente servia Umas batatas fritas Com caldinho Que a churrascaria Já tinha lá Pronto né E pronto gente Depois serviu o almoço E foi tudo certo Porque era só a gente mesmo ali E depois todo mundo Ficou entertido Com as crianças Nos brinquedos Enfim A Mariana Santos falou Queria muito fazer O bolinho da minha filha De dois aninhos Mas tenho muito medo De dar errado E perder tudo Mariana Se é a primeira vez Não faça Mariana Você precisa ter Primeiro Uma experiência Então faça um bolo pequeno Ia de fazer Pra sua família e tal Faz a experiência De você fazer Como se você estivesse fazendo Pra um evento Mais um bolo pequeno Tá Um mini bolo Com quem você vai gastar Pega uma massa pronta Tá Mariana E faz esses bolos Ou então faz Uma massa pequena Que é com os três ovos Então assim Vai ser mais tranquilo Pra você Você vai se sentir mais segura E ver se dá certo Maria Cícera Pereira Perguntou Qual foi o cardápio Do almoço Maria Cícera Foi comida tradicional Tá Feijão Tropeiro Arroz Macarrão Vinagrete Salada de maionese Três tipos de carne E a tudo lá Rosimeire Lopes 74 Falou Lara Que plástico é esse Que vejo Tanto as confeiteiras Usar para embolhar O bolo Pra gelar Antes Mulher Eu nunca fiz isso Tá Porque eu nunca precisei Gelar bolos antes Mas Eu acho que é papel filme Eu acho que é papel filme Maria Cícera Novamente perguntou Quanto gastou Com as lembrancinhas Maria Cícera Eu gastei Em torno Eu não tenho certeza Tá Mas eu gastei Em torno De 120 A 130 reais Com tudo Tá gente Com as caixinhas Com tudo Com as lembrancinhas Do anjinho Com todas as lembrancinhas Se eu fosse Comprar Se eu fosse comprar Para alguém Que alguém estava Confeccionando Eu ia gastar Mais de 300 reais Ou 400 reais Tá Porque só as caixinhas Que eu estava Querendo encomendar Cada caixinha A gente saia Por 20 reais Então Só ela Já dava 200 reais Dez caixinhas Que eu queria Então Para mim Compensou Demais Maria Helena Nívia Falou Doces Como você faz A divisão De sabores Por convidados Mulher Eu não fico Fazendo divisão Para convidado Não Comer Eu vou Eu vou Fazendo Os doces Que eu quero E quem quiser Que pegue O que ele pegar Comeu E pronto Acabou A Cícera Oliveira Perguntou Assim Lara Você gastou Quanto Em roupinhas Para vocês Todos Você ficou Linda Ai Cícera Obrigada Pelo carinho Olha mulher A gente gastou Em torno De 300 reais Tá A minha roupa A roupa A roupa A da Luísa E a roupa Da Helena E a roupa Do Djalma A gente tinha Aqui uma camisa Branca Que ele só Tinha usado Uma vez Então foi Aquela roupa E pronto A minha roupa A saia Ela foi Cento e pouco Porque ela estava Na promoção E a blusa Que eu estava usando Foi 50 54 reais Se eu não me engano A roupinha Da Luísa Foi cento e pouco Porque ela era Aquela marca Paraíso E aí foi um pouquinho Mais cara E a da Helena Também O vestidinho Foi cento e pouco E pronto Gente Foi em torno De trezentos E alguma coisa Que a gente Gastou em roupa Ana Karina 155 Perguntou Gastou quanto No batizado Quantas pessoas Foi o almoço Então Eu não sei Exatamente Quanto eu gastei Mas eu creio Que tenha dado Em torno Com decoração Em tudo De uns Mil Quinhentos reais Eu Assim Botando tudo No papel Eu acho Que chega A esse valor Tá botando Tudo certinho Questão De bolo Questão De decoração De lembrancinhas De tudo Do almoço Eu acho Que chega A uns Mil Quinhentos A mil E oitocentos Eu não vou Lembrar Exatamente Mas foi Mais ou menos Isso Porque Lembrei agora Do almoço Que teve A despesa Do almoço Gisele Menezes Perguntou Dicas Dicas De como Não gastar Muito Com festa De criança Quando se Tem dois Filhos Gisele É você Procurar Fazer A maior Parte Das Coisas Ou seja Se você Ia gastar Como eu falei 30 reais 20 reais Em uma Lembrancinha Você Mesmo Fazendo Com certeza Você vai Economizar Bem mais Vai sair Metade Do valor Talvez Você Ia gastar Então Vale a pena Você tentar Fazer Pelo menos A parte Das Lembrancinhas A parte De alguns Docinhos Vale a pena Camila Soares Perguntou Fez almoço Do batizado Onde? Então gente Eu respondi Que foi uma Churrascaria Aqui na nossa Cidade Eles tem Essa disponibilidade Do ambiente Pra fazer lá Eu não Paguei o ambiente E tal Ou seja Eu não aluguei O espaço A gente só vai Pede pra usar Um determinado Espaço Lá Pra decorar Que não seja O ambiente Todo Né gente É apenas Um lado Uma parede Um ladinho Assim Não é a churrascaria Inteira Ele pergunta A quantidade De pessoas Que você Vai levar Ele separa Lá a mesa Que você Vai usar Pra aquela Quantidade De pessoas E tudo Certo Tá gente Você só Vai pagar O que você Vai consumir E foi isso Que aconteceu É maravilhoso Isso gente Porque se você For alugar Um lugar Pra Você fazer O batizado A decoração Ainda você Encomendar Almoço Vai sair Bem mais caro Então Lá a gente Só pagou Almoço E foi Em torno De 500 reais Que a gente Pagou Tá gente O almoço Deu 500 reais Não só o almoço Mas o almoço Com a entrada Que a gente pediu Que foi batatas fritas Caldinho de feijão A gente pediu Também Bebidas Sucos Refrigerantes Água Então todo O almoço Com a entrada Deu 500 reais E foi Gente Em torno 15 a 20 Pessoas Com as crianças Que tava Na mesa Toda Então Compensou Demais Sobre Os preparativos Do aniversário Da Helena Você já escolheu O tema Sim Que é o Lima Eu já escolhi O tema Em breve Vocês vão ver Vídeos Do aniversário Da Helena Vocês estão ansiosos Me digam aqui Nos comentários Se vocês querem Que eu compartilhe Tudo com vocês Eu Geo Moraes Perguntou Qual o recheio Do bolo Você fez o bolo Um dia antes Não rachou Nem estragou Não gente Não estraga Não racha A massa Do bolo Que eu fiz Por isso O que eu falei No vídeo Pra vocês Do bolo Eu disse assim Gente Eu não vou Enfeitar Massa Eu não vou Enfeitar Porque quando a gente Enfeita a massa Ou seja Coloca Uma massa De pão de ló Uma massa Não sei de que Gente Isso aí Vai dar problema Se acontecer Algum imprevisto E você precisar Deixar o bolo Fora da geladeira Ou se Comer o bolo Um pouco mais tarde Ou se acontecer Alguma coisa assim Então Bolo Com massa Tradicional Massa normal Como se você Fizesse um bolo Aí na sua casa Um bolo normal E você deixou Na mesa Para as pessoas Servirem o café Da manhã E deixou lá Para comer no outro dia O recheio É com leite condensado O leite condensado Tem conservante Já Ele não sai Assim Conservante Do leite condensado Então Está tudo tranquilo Mas Claro Que é muito melhor Você fazer um bolo De um dia Para o outro Eu nunca fiz bolo Gente Dizem Que são Até 48 horas Que pode ficar Mas eu nunca Deixei assim Tipo Dois dias Três dias Um bolo Pronto Eu deixo no máximo De um dia Para o outro E depois No outro dia O bolo Vai para a geladeira Depois que Passa o aniversário E não estraga Não racha Até porque Gente Eu fiz da tarde Para a noite E de manhã No outro dia Já foi o batizado Então Não chegou Nem a ser 24 horas Né Como faz Para se programar Para fazer o aniversário Das meninas Assim Sem gastar Muito Deixa eu dizer uma coisa A vocês Depende do que você Está falando Em relação A não gastar Muito Não existe a gente Fazer um evento Um espaço Um lugar Assim E a gente Não gastar Nada Ou então Gastar 500 reais Gente Uma festa Com 500 reais É só A comida É só A comida Né É só você Comprar um Negocinho Olha um Negocinho Aqui Então assim É gasto É um evento É gasto Mas é como Eu falei Para vocês É um momento É um momento Único Tá É claro Que você não vai Fazer Qualquer Coisinha Assim Sem você Se programar Né Então É muito importante Você se programar Antes Você ir sentindo Que você pode pagar O que você pode fazer Para que seja Uma coisa especial Lara Eu não consigo Gastar Realmente nisso Então gente Ou você demora Mais um tempo Para você fazer Ou você faz Uma coisa Bem mais simples Tá bom Roberta Oliveira 0405 Perguntou A pasta já vem Pronta Para o uso O que você faz Para colocar Para colocar a pasta No bolo Para colar A pasta No bolo Então Roberta Oliveira A pasta Já vem Pronta É só Você sovar Ela Ou seja Amassar Assim Sabe E apertar Para que ela Fique macia E gente Eu coloco Ganache Tá Que é O chocolate Com o creme De leite Dá uma mexida Ele vai ficar Como se fosse Uma pasta Um negócio Assim Meio mole Meio duro E aí Você vai passar Ao redor Do bolo Ele vai Ficar Como se fosse Um negócio Mais espesso Uma espessura Assim Em cima Do bolo E aí Quando você Colocar A pasta Americana Com certeza Vai grudar Tem que esperar Um pouquinho Tá gente Para ele Ficar Mais Consistente No bolo Deixar O bolo Mais firme Para você Poder Colocar A pasta Americana Mas meus amores O vídeo De hoje Foi esse Compartilhando Um pouquinho Aqui Dos gastos Da experiência Sobre essa Questão De eventos Como eu falei Para vocês Você precisa Sentir O que você Vai gastar Se você Quer gastar Muito Você precisa Sentir O que você Tem que gastar Eu já gastei Bem menos Que isso E já gastei Mais também Então assim Eu tenho mil reais Para me gastar Então você vai fazer Um evento De acordo Com o valor Que você tem E converse Gente Olha eu só tenho 500 reais Para fazer a decoração Eu só tenho 700 reais Para fazer a decoração Vê a possibilidade Que você tem Tá Nas empresas Então às vezes Eu chego Para a Rejânia Que é do ateliê E digo Rejânia Olha eu tenho Isso aqui Para fazer Uma decoração O que você Pode fazer Por mim E ela vai Ver gente O que podemos Utilizar Dentro daquele Valor Que eu tenho Tá entendendo Eu sei Que muita gente Às vezes Não dá Para pagar Muito Não dá Para fazer Muito Mas como eu falei Você se organizando Você vendo A possibilidade Com certeza Dá certo Tá E é isso Para esse vídeo Nos prolongar mais Se vocês gostaram De vídeos Compartilhando Um pouquinho Dos gastos E experiências Me conta Aqui nos comentários Que eu quero ver vocês Tá E um beijo Bem grande Até o próximo vídeo Tchau Tchau